E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Primeiramente, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e comece a visualizar os nossos vídeos. Vão ver que tem muito vídeo interessante, ok? Então vamos à nossa receita de hoje. Hoje nós vamos fazer um delicioso doce. Um doce não, um verdadeiro rocambole de doce de leite. Aquele que você vai numa vitrine de uma doceria e se depara com aquele maravilhoso rocambole. Vamos à nossa receita? Então pessoal, para iniciar a nossa receita, nós vamos mostrar aqui os ingredientes que nós vamos precisar e alguns utensílios que também vamos utilizar durante a nossa receita. Iniciando, vamos precisar de margarina. Essa margarina nós vamos utilizá-la para untar o tabuleiro e também o papel manteiga. Depois nós vamos utilizar clara. Vamos utilizar uma pitada de sal que é para deixar a clara em neve no ponto. Vamos utilizar 6 gemas de ovos já passada na peneira. Vamos utilizar fermento em pó. Vamos utilizar essência de baunilha. Vamos utilizar farinha de trigo. Também já foi passada na peneira, para deixar a nossa massa mais flocada, mais fofinha. Vamos utilizar também açúcar refinado, que é para docicar a nossa receita. Vamos utilizar para o recheio o nosso tradicional doce de leite. E para enfeite, nós vamos utilizar açúcar de confeiteiro ou açúcar de enfeite. Ele é mais flocadinho. E de utensílios nós vamos estar utilizando um pano de prato limpo, que depois nós vamos prepará-lo para receber a nossa massa já pronta. Vamos utilizar papel manteiga. E vamos utilizar um tabuleiro. Esse aqui tem aproximadamente 30, 40 centímetros. E para fazer a nossa massa, uma batedeira e dois refratários. Ok? Então vamos à nossa receita. Iniciando a nossa receita aqui, pessoal, o preparo da nossa receita. Primeiramente eu já liguei o meu forno a 180 graus e ele já está pré-aquecendo. Para que quando a gente for colocar a massa, ele já está aquecido. Ok? Então iniciando a nossa receita, com a utilização de um pincel, nós vamos untar o nosso tabuleiro. Vamos passar margarina em todo o tabuleiro. Uai, mas por que eu vou untar o tabuleiro se eu também vou utilizar papel manteiga? É para que não agarre o papel manteiga no tabuleiro. Ok? Então, ó. Nas laterais do tabuleiro. Untamos bem. Aqui, já está bem untado. Aqui eu já deixei o papel manteiga cortado no tamanho ideal para o nosso tabuleiro. Então, a gente posiciona o papel manteiga e vai pré-formando no tabuleiro. Observem que vai ficar as beiradas para fora. Isso não tem problema. A gente vai dobrar. A manteiga que já está no tabuleiro, ela ajuda também a colar o papel manteiga. Observem. E aqui a gente vai preparando aqui. Observem. Dá umas amassadinhas aqui para ficar ao máximo acoplado ao tabuleiro. Aí, pessoal. Já está bom. Agora, untamos também o nosso papel manteiga. Agora é para quê? Para que a massa não agarre no papel manteiga. Quando ela estiver assadinha. Ok? Olha que maravilha. Nas laterais. Porque a massa, como vai fermento, ela vai crescer. Aí não agarre nas laterais também. Ok? Olha aí. Agora, nós vamos deixar o tabuleiro reservado. E vamos ao preparo da nossa receita. Então, pessoal. Agora nós vamos bater a nossa clara em neve. Aqui nós vamos utilizar a batedeira. Um refratário. Seis claras. E uma pitada de sal. Agora nós vamos colocar a clara em neve. No refratário. Já podemos colocar o nosso pitada de sal. E agora nós vamos iniciar o preparo. Ok? Vamos lá. Então, pessoal. A nossa clara em neve já está ao ponto. Eu vou mostrar para vocês o preparo. Olha aqui. Olha. Ela está firme. Olha aqui. Então, este é o ponto da clara em neve. Ok? Agora nós vamos reservá-la. E vamos começar a preparar a massa do nosso rocambole. Vamos lá? Agora, pessoal. Vamos começar a preparar a nossa massa. Para isso, vamos utilizar gema de seis ovos já peneirada. Vamos colocar no recipiente. Este recipiente aqui, ele é um pouco maior. Agora, vamos naspar bem aqui a nossa tigelinha com a gema. Para não perder nada do nosso ingrediente. Ótimo. Agora, vamos utilizar também uma medida de copo americano de açúcar refinado. Vamos colocar junto as gemas. E agora, utilizando a nossa batedeira, vamos bater estes dois ingredientes. Então, pessoal. Observem que o açúcar com a gema já ficou bem homogêneo. Foram uns quatro minutinhos batendo. Agora, nós vamos reservar a batedeira, porque nós não vamos utilizá-la mais. Porque agora, a mistura dos demais ingredientes, nós vamos fazer na mão. Então, nós vamos guardar a nossa batedeira. Agora, nós vamos acrescentar na nossa massa, a farinha de trigo. Essa farinha de trigo, são seis colheres de sopa de farinha de trigo, peneirada. E agora, nós vamos colocar aos poucos. Nós vamos colocar em duas partes. A primeira parte. Agora, nós vamos misturar bem. Com movimentos leve, de cima para baixo. Observem. Desta forma. Até ficar uma massa bem homogênea. Vamos misturando. E quando estiver bem homogênea, nós vamos colocar o restante da nossa farinha. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal. Aqui eu já coloquei toda a farinha. Já deixamos a massa mais homogênea. Observem. Agora, nós vamos acrescentar os outros dois ingredientes. Nós vamos colocar uma colher de sobremesa de fermento em pó. Agora, vamos misturar bem para que ele incorpore a nossa massa. Movimento suave. E já podemos acrescentar também, para ir misturando a massa, a nossa essência de baunilha. Aqui nós estamos utilizando uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Olha. Aí, é o gosto e a sua preferência da essência. Se você quer colocar ou não na massa. Ok? Agora, é deixar ela bem homogênea e transferir para o tabuleiro já untado. Ok? Então, pessoal. Aqui eu já coloquei toda a farinha. Já deixamos a massa mais homogênea. Observem. Agora, nós vamos acrescentar os outros dois ingredientes. Nós vamos colocar uma colher de sobremesa de fermento em pó. Agora, vamos misturar bem para que ele incorpore a nossa massa. E já podemos acrescentar também, para ir misturando a massa, a nossa essência de baunilha. Aqui nós estamos utilizando uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Olha. Aí, é o gosto e a sua preferência da essência. Se você quer colocar ou não na massa. Ok? Agora, é deixar ela bem homogênea e transferir para o tabuleiro já untado. Ok? Então, pessoal. Já passamos a nossa massa para o tabuleiro untado. Observem que aqui nós colocamos a massa. Deixamos toda a extremidade do tabuleiro com a nossa massa. Ou seja, ela está uniforme. Agora, nós vamos levar ao forno durante 15 a 20 minutos. Nós vamos conferir quando estiver com 15 minutos. Com o tradicional palitinho. Nós vamos fincar na nossa massa e ver a consistência dela. Se o palitinho entrar e voltar sem massa, está pronta a nossa massa de rocambole. Ok? Mas se ela estiver molinha, vai ficar mais 5 minutinhos. É entre 15 e 20 minutos. Vamos lá? Vamos levar ao forno? Então, pessoal. Passado os 20 minutos, a nossa massa está pronta. Observem que ela ficou douradinha. Agora, nós vamos deixá-la descansando para que esfrie um pouco. Para que a gente consiga soltá-la do papel manteiga sem agarrar. Porque mesmo quente, ela pode vir a agarrar no papel manteiga, mesmo estando untado. Então, nós vamos deixá-lo descansar. E assim, nós vamos pegar o nosso pano de prato limpo. Vamos molhá-lo. Nós vamos levar para debaixo da torneira, molhar bem, torcer. Porque nós vamos colocar a nossa massa de rocambole para desenformar em cima desse pano de prato. E com ele, nós vamos enrolá-lo. Ok? Então, vamos lá. Vamos deixar esfriar e molhar o nosso pano de prato. Então, pessoal, agora nós vamos desenformar a nossa massa. Aqui o pano de prato está úmido. Nós vamos colocar a nossa massa aqui. Observem que já soltou do tabuleiro. E aqui nós vamos delicadamente, observem, delicadamente, tirando o papel manteiga. Olhem que maravilha. Observem que ele não agarra nada. Olha, pessoal, que maravilha de massa. Agora, nós vamos para a última parte do preparo. Nós vamos rechear o nosso rocambole utilizando doce de leite cremoso. Você pode encontrar em supermercado, ele enlata. Só que ele é mais encorpado. Então, ele não é ideal para a nossa receita. Ele deve ser, olha aqui, cremoso, olha. Leve. Ok? Então, aqui, nós vamos utilizar 300 gramas de doce de leite. Agora, nós vamos colocar o doce de leite sobre a massa. E espalhar com um pão duro. Olha, pessoal. Ok? E voltamos quando ele estiver todo recheado. Então, pessoal, o pano moidecido, ele vai nos ajudar agora, quando nós vamos enrolar o nosso rocambole. Porque a massa, ela fica úmida e para evitar que a massa quebre na hora de enrolar. Então, aqui, agora, vamos começar a enrolar. Dobramos a primeira extremidade. Observem aqui. E vamos dobrando delicadamente. Olha, pessoal. Delicadamente. Para evitar que ela venha a quebrar. E vamos tirando o nosso pano de prato. Olha aqui. Vamos enrolando. Observe. Delicadamente. Observem que eu não vou tirando o pano de prato de cima da massa. Só da parte que já vai enrolando. Porque agora que eu finalizei. Olha aqui, pessoal. Eu finalizei. Observem aqui. O rolo. O que nós vamos fazer? Enrolar. Olha aqui. Agora nós vamos enrolar completamente o nosso rocambole. Com o nosso pano de prato umedecido. Observem. Agora, dessa forma aqui, nós vamos levar à geladeira e vamos deixar gelar durante uma hora, uma hora e meia. Aí depois nós vamos desenrolar e acrescentar o toque final. Que é o açúcar de confeiteiro. O açúcar para decorar o nosso rocambole. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal. Passado uma hora e meia que o nosso rocambole está na geladeira. É hora de desenrolar do pano de prato. Vamos lá? Agora, delicadamente, novamente, a gente retira. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Que maravilha. Agora, vamos pegá-lo delicadamente. Vamos tirar o nosso pano de prato. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Fofinho. Aqui está o nosso rocambole. Como acabamento. Nós vamos jogar açúcar. Olha, pessoal. Olha aqui, pessoal. Deixa espalhar. Que arte. Observem. Olha aqui. Olha aqui. Vamos esfregar um pouco de açúcar nas laterais. Olha, pessoal. Que maravilha. Agora, é hora de... Vamos arredar aqui um pouquinho. Vamos cortar um pedaço para vermos o recheio. Uma faca de serra é o ideal. Olha, pessoal. Que maravilha. Que maravilha. Observem. Que maravilha. Olha. E bom apetite. E aí, pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse rocambole de doce de leite é uma maravilha. Fica aí a dica do Cozinhando com Moretti. E não esqueçam de curtir os nossos vídeos no YouTube, nos seguir no Facebook, Instagram, no Twitter. E deixe o seu comentário lá nos nossos vídeos. Que é importante para a gente o seu comentário. Ok? Até mais. E muito obrigado.